Selma vende chip de celular há oito anos no centro de Goiânia. Quando o cliente não quer que ela faça o cadastro na hora, orienta para que faça da maneira correta, ou seja, vinculando o CPF de quem vai usar a linha pré-paga. Se você usar o chip cadastrado no CPF de outra pessoa, quando você ligar lá para reclamar de alguma coisa, não vai adiantar, porque você não vai ser atendido é porque não está no seu nome, então você não pode reclamar nada. Mas infelizmente, muita gente que compra chip de celular, seja no centro da cidade ou em outros estabelecimentos, acaba cadastrando no CPF de outra pessoa, muitas vezes para praticar golpes. E é justamente isso que a Anatel quer evitar. Por isso, as operadoras precisam atualizar todos os cadastros dos clientes pré-pago. Acho muito importante, de uma maior segurança, e também evita bastante golpes. Essa atualização de cadastro já foi prorrogada duas vezes. A partir de agora, o cliente que receber a mensagem da operadora e não atualizar os dados, vai ficar com a linha bloqueada. E se não fizer o procedimento, pode perder a linha em 90 dias. Essa medida começou inicialmente no estado de Goiás. A partir de hoje, é válida para tantos outros estados, incluindo região norte do Brasil, região nordeste, região centro-oeste, região sul e sudeste. Entretanto, na data de 2 de setembro, será expandida para todo o território nacional.